Olá pessoal, hoje eu vim aqui para fazer uma maquiagem bem bonita para vocês usando a cor rosa, que eu espero muito que vocês gostem eu vou começar passando a base, eu vou usar essa base da MAC, que é a Matte Master eu gosto muito dela porque ela deixa minha pele bem sequinha eu vou usar essa esponjinha, que é uma esponjinha bem legal, ela deixa efeito bem bonito na pele eu vou passando em todo o centro do rosto e vou puxando para as laterais vou passar uma segunda camada, que é para deixar uma cobertura mais legal em seguida com esse duo da Fenza, esse duo de sombra da Fenza, que eu vou usar para fazer o meu pontone eu adoro usar esse duo, deixa um efeito bem legal no rosto e fica bem bonito com esse pincel bem fofinho, eu vou usar essa sombra mais clara, esse marronzinho mais claro e vou passar fazendo o meu pontone e vou passar fazendo o meu pontone eu vou passar na minha pálpebra móvel com essa paleta de sombra 3D, eu vou pegar essa clarinha, cor clarinha e vou passar no canto interno do olhar em seguida eu vou usar esse rosa meio roxo e vou passar no meio da pálpebra dando batidinhas para que a cor fique mais forte dando batidinhas para que a cor fique mais forte do olho do olho e vou passar puxando para dentro para fazer uma transição bem legal em seguida com esse pincel eu vou esfumando o côncavo é o mesmo pincel que eu usei para fazer o côncavo com o marronzinho agora com essa mesma cor que eu passei no canto exterior eu vou passando embaixo da linha d'água em seguida eu vou dando mais uma esfumadinha no côncavo agora com o lápis cajal da Natura eu vou passando fazendo uma linha tipo um delineado mas nada certinho porque eu vou esfumar eu vou fazendo só até a metade do olho agora com a outra ponta eu vou esfumando esse lápis para ele ficar bem bonito agora eu passo na linha d'água e abaixo da linha d'água para deixar o olho um pouco maior esfumo também em seguida com o mesmo pincel eu vou esfumando esse lápis agora eu vou usar esse corretivo para dar uma iluminada no canto interno e vou dar uma esfumadinha com esse pincel agora com a mesma sombra que eu usei clarinha no canto interno eu vou passando por cima do corretivo para poder deixar ainda mais bonito agora com essa sombra clarinha mesmo malzinho que eu usei eu vou passar preenchendo a minha sobrancelha agora com a máscara da Maybelline eu vou passando eu estou gostando bastante de máscaras e eu estou passando bastante camadas agora acho que já me acostumei com as máscaras porque eu falei no começo para vocês que eu tinha um pouco de agonia mas agora não tenho mais agora com a mesma sombra eu vou reforçar o meu ponto e agora com a maiscara da minha sobrancelha Agora com esse planche, que é um bronze, eu vou passando para deixar um bronzeado bem bonito no rosto. Esse é o da Natura. E com o batom da Intense, ele é feito mate, vermelho da Intense, que eu vou passando na minha boca. Estou adorando esse batom, esse batom eu ganhei da minha irmã e eu estou apaixonada com ele. Prontinho, a maquiagem já está pronta. Agora com o cabelo, eu decidi fazer umas ondas no babyliss. Então eu pego mechas grossas, enrolo, deixo mais ou menos uns 10 segundos e solto. E assim eu vou pegando mechas grossas, porque eu não quero que fique enrolado, mas também eu não quero que fique lido. Então eu pego mechas grossas, o babyliss é grosso, então eu pego, coloco, enrolo, deixo 10 segundos e tiro. Depois de pronto, eu solto os caixas para ele ficar bem bonito, para ele ficar ondulado do jeito que eu quero. E como vocês podem ver, ele fica bem bonito. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de clicar em gostei, se inscrever no canal. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!